Sim, haha, é a fiel bateria! Ô, obrigado, meu Deus! Minha escola era a nossa felicidade! Ô, vem comigo, São Clemente! Olha quem chegou, senhorzinho malta Viúva porcina, sabão de guardulata Milhões de mortais também presentes Na tela da São Clemente Olha quem chegou, senhorzinho malta Viúva porcina, sabão de guardulata Milhões de mortais também presentes Na tela da São Clemente Nem adianta, nem adianta me ligar agora Eu tô grudado na tela Antiga história de amor, orgulho da gente A gente, a poltrona chegou São Clemente Do espelho a magia atravessa gerações Escabuária mística das grandes emoções Coragem, irmãos, que a viagem Vem os tramas da vida que imitam a arte As lutas do povo e suas bandeiras Amor em seguiços por todas as partes Danço bem, danço mal, danço sem parar O que quer sambar? O que quer sambar? Não é brinquedo, não Quero ouro, muito veste E chama, oi Voar por na imagem da televisão Danço bem, danço mal, danço sem parar O que quer sambar? Não é brinquedo, não Quero ouro, muito veste E chama, oi Voar por na imagem da televisão Vem lembro Vem lembro, vem lembro a me seduzir A morena sensual Gabriela Bogosa direta e a doce saura Branca, escrava, tão vela Embora, imora, quem não viu? Dona Redona explodiu Segura, peruca Perdeva O Vete, chegou sua hora O Brasil parou Quem matou Já vai terminar Do jeito que eu quis Milão, não tem vez Final deles Olha quem chegou Fiosinho, malta Filma, mocina Zambado, igual mulata Milhões de mortais Também presente Aonde? Na tela da São Levente Olha quem chegou Fiosinho, malta Filma, mocina Zambado, igual mulata Milhões de mortais Também presente Vamos lá, que era o que gira Na relatação Nem adianta Nem adianta me ligar agora Eu vou Eu vou Eu vou Lutado da terra Antiga história Acabou O mundo da gente A gente A fortuna chega Eu não vi São Levente Do espelho A magia Atravessas gerações Estaduaram a mística Das grandes emoções Morais Que não se apiarem Tem os trabalhos da vida Que imitam a arte As lutas do povo E suas bandeiras Amor em seguiços Por todas E dançar Vamos lá Dança bem Dança mal Dança sem parar É que tem O que quer sambar Não é brinquedo não Quero ouro Muito desce Me enxava oi O ácido na imagem Da televisão Eu bem lembro Vem lembro A me seduzir A seduzir A morrê na sensual Gabriela Por voz de esquerda Que a doce saura A escrava tão bela Vamos lá Vamos lá Quem não viu Dona Redonda Explodiu Segura pelo cara Perpeta O presidente chegou O Brasil parou O Brasil parou Quem matou Já vai terminar Já vai terminar O dia Vamos lá São Clemente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Brasil parou E uma cocina São bando Igual a mulata E não te importar Não tem presente Na tela Da São Clemente Olha quem chegou O Brasil parou E uma cocina São bando É o Brasil parou É o Brasil parou Também presente Na tela Da São Clemente Nem adianta Me ligar agora E logo o céu As tuas estrelas Iluminem a nossa trajetória Valeu São Clemente Sua felicidade Vamos lá Vamos lá Minha comunidade No Brasil O Brasil Olha o beijafor Raiz Sou uma galada Marchador O vencedor Não me pide ao céu Eu me brilhar Como a beijafor Valente Se terei O abismo fiel Eu vou provar Eu vou cavagar Eu vou cavagar Pra encontrar A história O abismo fiel O abismo fiel Eu vou cavagar E um abismo fiel O abismo fiel Eu vou cavagar A joia rara de Alá, o cigão Buscando a purificação Mostrando a negação e bravura A minha aventura se torna a paixão É o monte que vai, a ruagem que vem A viagem que traz, o amor de alguém Indomável no céu, a lação da coroa O trofeu da nobreza, a estrela que foi É o monte que vai, a ruagem que vem A viagem que traz, o amor de alguém Indomável no céu, a lação da coroa O trofeu da nobreza, a estrela que foi Amigo, amigo do rei Pela estrada lá vai o varão Sul de vida será essa o rei A riqueza da mineração Na terra e o bicho achar Ao rio da torre ao bailar Acreditar E fui a raça escondida Sou um puro, sangue, azul e branco Um afalão A mais um brilho de criação Sou eu, meu cavalo de batalha E a memória não me falha Chegou a hora de gritar em campeão Oh, meu cavalo de batalha Sou um puro, sangue, azul e branco